Hey mom, what is good? Ultimamente eu sou o Tom Cruise Fazendo grana longe da coquem Velocidade nas rodas, meu bem Eu quebro esse otário, me chame de trem Playboy no pescoço, bip, bip Uso o ref, simons, um cara nesse tempo No auge, no auge Bip, bip Tô metendo pala igual Rambo, meu bem Dos réus de América, eu lembro do corre Focado na grana, esquece esses boys Joguei a gostosa no banco do Ford De dentro da placa de cima